O general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é ouvido nesse momento pela CPMI dos Atos Golpistas. Ele obteve um habeas corpus para ficar em silêncio, mas decidiu fazer um discurso inicial e respondeu a perguntas dos parlamentares. O general Augusto Heleno chegou à sessão da CPMI aplaudido por parlamentares bolsonaristas. Ele é ouvido como testemunha. Em sua fala inicial, Heleno disse nunca ter tratado sobre política no GSI e que não teria condições de dar explicações sobre os atos de 8 de janeiro. Heleno disse ainda não ter relação com qualquer um dos eventos investigados pela CPI a partir da data das eleições do segundo turno de 2022. Sobre os ataques à sede da Polícia Federal, no dia 12 de novembro, ele afirmou que soube pela televisão sentado em casa. Ele citou ainda a tentativa de bomba nos arredores do aeroporto de Brasília e disse que não teve qualquer participação. A relatora da comissão, Elisiane Gama, o general afirmou que nunca teve conhecimento de conversas entre Mauro Cid e outros militares sobre um possível golpe militar e que não recebeu a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general. Eu estou sob juramento, o presidente da república disse várias vezes na minha presença que ele jogaria dentro das quatro linhas e eu não tive intenção em nenhum momento de fazê-lo sair das quatro linhas. Isso era, não era a minha missão isso, convencer o presidente de sair das quatro linhas, pelo contrário. Obrigado. Obrigado.